Sejam muito bem-vindos pra você que tava aí aguardando ansiosamente o episódio, sei lá qual, aqui do Borussão na massa, mano. Esqueci a numeração aqui, mas cara, isso não é importante. O importante é que o Borussão venceu o PSG por 2x1 no jogo de ida da UEFA Champions League. Na vida real, hein, rapaziada? Não é aqui no Moto Carreira, não. Venceu por 2x1, cara. Vai ser um páreo duro embaçado pra caramba lá em Paris, né, mano? Lá em Paris, ainda mais que o Borussia tomou um gol fora de casa, então o PSG precisa de apenas um gol pra avançar, pra casa não tome nenhum. Mas é legal. Já foi legal, porque eu imaginei que o PSG venceu e o... Cara, vamos parar de falar, vamos parar de falar de futebol, vamos lá pro modo carreira que eu tô empolgado. Ai, mano, eu não acredito que nós vencemos, rapaziada. Tô muito feliz, mano. Ó, se liga aqui, ó. Semifinal da Copa Pokal contra o Red Bull Leipzig e o Bayern de Munique também está na outra semifinal contra o Mönchengladbach. Quem será? Será que a gente vai passar? E se a gente passar, será que a gente vai pegar o Bayern? Ou será que vamos pegar o Mönchengladbach? Lembrando que no episódio anterior, espero que eu tenha desativado o modo God do Bayern. Já pela Bundesliga, o Bayern tem um jogo contra o Mönchengladbach também, mano. Vai jogar contra o Mönchengladbach lá na Copa Pokal e aqui na Bundesliga também. Tomara que em algum dos dois o Bayern dê uma tropeçada, principalmente aqui na Bundesliga, porque a diferença pro Bayern e o Borussia é apenas três pontos, como você pode ver aí na tabela. E a última parte da recapitulada aqui é que saiu o sorteio da semifinal e vamos pegar nada mais, nada menos do que o Liverpool, tá? Tá facinho. Facinho pra nós agora. Então pro jogo aqui contra o Leipzig, mano, eu vou de número um e eles vão de uniforme alternativa. Eu vou de número um porque o jogo é em casa, mano. O jogo é em casa, a gente vai decidir em casa. Eu não vou tirar ninguém a não ser o Zagadu, que jogou bem pra caramba hoje na vida real. Mas ele está cansado, então eu vou colocar o Schultz ali, vou colocar o Guerreiro também, mano. Vou colocar o Guerreiro aqui no lugar do Zacaria e beleza, mano. E é só, é só, mano. O resto eu não vou mexer em ninguém, não. Lendários, cinco minutos, o tempo tá bom. É no Signal Iduna Park que a gente vai decidir aqui quem vai pra finalíssima, mano. Quem será que vai? Semifinal vai dar a Borussão, né? Borussão, então vamos fazer que nem na vida real. Vamos lá, vamos vencer. Olha a muralha amarela aí, manos. Presença confirmadíssima, cara. E ver essa festa, ver esse mosaico. Na vida real foi a coisa mais linda, né, cara? Como é lindo, como essa torcida apoia. Você é louco, meu irmão. Tá aí, ó. Copa Pokal, Borussão e Leipzig. Quem passar vai pegar. Ou o Borussia Mönchengladbach ou o Bayern de Munique na grande final. Então vamos lá. Destaque pro Marco Reus que tá aí em campo hoje, mano. A bola é nossa. Zero a zero, Borussão. Vamos lá, vamos classificar pra final. Olha o Borussia. Marco Reus tem a passagem do Timo Werner. Que bolão, que bolão. Já no começo, Timo. Olha o gol contra saindo. Não saiu. O Timo Werner bateu bem, cara. Mas era um gol perdido, hein, mano. Caraca, moleque. Que passe pro Grimaldo. Boa, Rúmels. Fechou na hora o Rúmels ali. Gigantesco. Gigantesco. Agora a bola com o Reus. Tem o Brant passando. E ele viu. E mandou pra ele. Vamos, Brant. Vamos, Brant. Chega nessa bola, meu irmão. Isso. Isso. O Brant limpou o lance. Olha o Reus passando. A bola nele. Ele cortou. Mandou aqui embaixo. E tá lá o primeiro do Borussia. Ninguém para esse time. Meu Deus, mano. Ninguém para esse Borussão da massa, não, mano. Ninguém para o Borussão, filho. Você é louco, rapaz. Que jogadaça linda ali, mano. Vamos dar uma olhada de novo, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Brant com o Reus. Olha o Reus. Limpou o lance. Mandou. Eu ia voltar no Brant, pra falar a verdade pra você. Mas eu vi a posição do Werner. Era tão boa, cara. Que... Ainda bem que acabou em gol. Marco Reus. Witzel. Boa bola no Sancho. Isso. Olha a passagem do Guerreiro. Vai, 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 Guerreiro. Vamos, vamos, vamos. Ah, mano. Boa Borussia. 2x0, cara. Por essa eu não esperava, hein. Por essa eu não esperava. 2x0, por enquanto, aqui no primeiro tempo, cara. Nossa, cara. Tudo que eu esperava. Eu esperava ganhando, não, mano. Pode comemorar aí. Paredão. Olha aí, cara. Nossa, e eu dei sorte ainda, na moral, né. Eu dei sorte. Porque o goleiro saiu bem ali no Rafael Guerreiro, cara. Mas ele conseguiu ficar com a bola ainda. Daí eu consegui finalizar uma segunda vez. Mas vibra a torcida do Borussia aí, que tá 2x0 aqui na semifinal, já ainda no primeiro tempo. De novo. De novo. Mano, não tem explicação, velho. Não tem explicação. Eu roubei a bola do cara. Ó, roubei. Fiquei preso. O cara caindo. Eu não consigo pegar a bola. E aí saiu o lance do gol. Tem uns lances bizarros demais, cara. De novo. Eu quase tomei o gol no lance anterior. Porque eu roubei a bola duas vezes. A bola ficou com os caras. E olha aí. Eu roubei. A bola ficou com os caras novamente. Gente, 2x1. O placar começa a ficar perigoso agora. Olha o Guerreiro com ela. Tá de costa. Conseguiu. Arrumou. Hum, vai, 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 vai. Boa. Boa, mano. Boa. É isso. É isso, cara. É isso. É disso que eu tô falando, Borussão. É disso que eu tô falando. De ir pra cima e aumentar a vantagem, mano. Nada de retrancar. Nada de retrancar. O placar começou a ficar perigoso. Mexemos no ataque. O ataque deu certo. Olha aí a jogada do Guerreiro. O Rodrigo meteu a bola pro Haaland. Mandou de primeira pro Brant. O Brant não bateu bem, não, mano. Não bateu bem, não. Mas como foi a queimar roupa, o goleiro aceitou. 3x1, Borussão. Witzel roubou bem a bola. Já ligou aqui com o Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Na velocidade. Vai. Vai na velocidade. Você tem velocidade, meu irmão. Vamos. Vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Isso. Olha aí. O Brant dominou pra bater e fazer mais um. Mais um. 4x1. 4x1. Se você assiste aqui o nosso Bocarreiro com o Borussão, você já sabe a regrinha, né? 4 gols. Tem que compartilhar a parada aí, hein? Acima de 3 gols, tem que compartilhar o vídeo. Então tá aí, ó. 4 gols na semifinal da Copa Pocal. Compartilhe o vídeo aí, rapaziada. Porque o Borussão tá impossível. Final de jogo, rapaziada. 4x1. Classificados pra final. Será que vai rolar triples e coroa aqui, mano? Será que vai rolar, velho? Vai ser a primeira aqui do canal. E esse Borussão tá jogando fino do fino. Acertamos o time. Está jogando fino do fino. Julian Brandt tá lá com a nota 9,5. Borussia finalizou 10 vezes. O Leipzig também não jogou mal. Finalizou 7. Porém, né? É. Vintei o Haaland, né, velho? Vintei o Haaland. Então tá aí, formada a finalíssima e se liga a final da Copa, mano. Borussia Dortmund contra a Bayern de Munique. O Bayern venceu o Mönchengladbach lá por 2x0 e avança pra final da Copa Pocal também. Ou seja, a finalíssima embaçada. Brandt marca 2. O Borussia joga muito, vence lá por 4x1. E agora aqui na Bundesliga nós vamos pegar o Fortuna do Seudorf, cara. O Fortuna que vem na 15ª colocação, mano. Em teoria é pra ser tranquilo. Mas a gente sabe como esses times às vezes gostam de aprontar pra cima da gente, né, mano? Esses times que estão lá embaixo às vezes vem que vem prontíssimos, prontíssimos aí pra complicar a minha vida. Eu vou jogar com o time reserva hoje, rapaziada. Eu vou trocar apenas o Burke aqui, que obviamente não faz parte do time reserva. Quem faz parte do time reserva aqui é o Maximiano, mano. Vamos tirar o Burke e deixar ele ali. Fechou? E deixa eu mexer aqui também, só pra deixar mais fácil de lembrar do Konatê ali. Bora lá então. Lendário. 5 minutos. Pancadas. Lembrando que na Bundesliga eu não posso perder e o Bayern tem que perder pra me empatar em pontos com eles lá. 3 pontos, cara, atrás do Bayern. Espero que agora eles tropecem. E o Borussão vença, né, mano? E o Borussão vença. Eu não sei o que o Werner tá fazendo aí, sendo que ele não tá escalado porque é o time reserva, mas ele tá aparecendo aí. Mas enfim, Borussão, bora! Manos, eu vou cortar tudo agora, velho. Engasguei com a água aqui, o zóio deve estar até vermelho. Peço desculpa aí pela tossida, mas vamos, mano. Vamos lá, Borussão. Vamos vencer, vamos conquistar mais 3 pontos e vamos torcer pro tropeço do Bayern de Munique aí, mano. Pra gente encostar de vez. Mas ainda deu Borussia. Ainda deu Borussia. Henrique Kahn, o Brant, olha o Brant, olha o Brant. Ih, rapaz, deram espaço, né? Deixaram ele fazer o que ele quis ali. Deixaram ele fazer o que ele quis ali e o Brant não perdoou. Tá lá. Primeiro gol aqui do jogo da Bundesliga contra o Fortuna. É o Brant. Se escontra lá, é pra cá. Achou espaço aqui. Tem um golaço no ângulo, mano. Que paulada. Rapaziada, se liga nessa falta, mano. Tá faltando aquele golzinho de falta aqui, né, mano? Só que o Marco Reus, ele não está aqui, mano. Temos o Guerreiro que bate melhor aqui. Acho que vai ser ele que vai cobrar, hein, mano? Vou colocar aqui o Rafael Guerreiro pra cobrar essa bola. Guerreiro, faz o meu primeiro gol de falta aqui, mano. Faz aí, quebra essa pra nós. Quebra essa. Rafael Guerreiro partiu, bateu na trave, mano. Ai, caraca, mano. Olha o Haaland. Levou. Bateu bonito. Nossa senhora. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que isso? Nossa. Pelino. Pra que aquilo, rapaz? Que paulada, mano. Que aquilo do meio da rua. Olha lá, cara. Ele pegou a bola ali. Olha. Lá da entrada da meia-lua, perto da meia-lua, próximo da meia-lua, um pouco pra trás de onde eu bati a falta ainda. Acertou bem o pé de apoio. Se liga. Que golaço. Que golaço do Haaland, cara. O monstro. O monstro do Borussia está solta. Isso. Nossa. O Brant é monstro. O Brant é muito monstro. É monstro. Deixou aqui com o Rodrigo. O time dá aquela parada. Espera a subida. Espera a chegada do apoio. Se liga, Pistec. Mandou boa bola com o Haaland. O Haaland meteu no Brant. Está lá mais um, mano. É o segundo ou é o terceiro dele? É o segundo ou é o terceiro? Eu não sei, rapaziada. Mais um. O Brant fez mais um. E a assistência maravilhosa do Haaland. Haaland, meu Deus. Olha o Henrique Kahn. Que enfiada de bola pro Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Tem aqui o Haaland. Vamos, 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 vamos. Vamos, Borussia. Vamos, Borussia. É mais um, mano. Outro jogo. Quatro gols. Mais uma vez. Você tem que compartilhar a partida. O Haaland pede calma. Falou. Seruga, sua onda aí. E o Borussia está aqui. Final de jogo, rapaziada. Mais uma goleada. 4x0 de novo. Esse é o vídeo da goleada. O vídeo onde o Borussia humilha os adversários dentro e fora de casa. Mas, hein, mano. Você é louco? 4x0 é impressionante. É impressionante. Sempre impressionante. Se liga. Julian Brandt fez 2 e o Haaland fez 2. O Haaland também, só por Deus. Que jogador, mano. Que jogador. 9.6 pro Brandt. 11 finalizações contra 4. O Borussia amassou. Enguliu aqui o do Seudorf. É, rapaziada. Não deu. Infelizmente, o Bayern de Munique meteu 2x0 no Borussia Mönchengladbach. Então, continuamos aqui 3 pontos atrás, velhos. Vai complicado a parada. Vamos lá pro treininho. D, D, A, C, D. Tá bom. Tá bom. Foi ruim, mas tá bom. Tá vendo aqui a coletiva de imprensa? É porque o jogo hoje é de Champions, cara. Os caras tão perguntando se o Pistec vai jogar mais, cara. Claro que vai. Claro que vai, mas o Rodízio é importante. E falando em jogo de Champions, você sabe contra quem que a gente vai jogar? Contra o Liverpool. Exatamente contra o Liverpool, rapaziada. Então, o time está preparado pra tudo em qualquer lugar. E você fica ligeiro comigo aqui, mano. Fica até o finalzinho do vídeo. Será que a gente vai conseguir uma boa vitória? Será que... O que será? O que será que vai acontecer? É possível uma vitória do Liverpool? Claro que é. É possível uma vitória do Borussia também. Porque o Borussia vai com tudo pra cima do atual campeão da UEFA Champions League. Pra esse jogo, eu vou, claro, aqui com o uniforme alternativo. O Liverpool vai com o seu uniforme primário. Vamos jogar lá em Anfield. Lá fora de casa, mano. Lá no estádio do Liverpool. O Brant está cansadaço pelo jogo anterior. Então, eu vou colocar o Hazard. E bora, mano. E bora. O restante eu não vou mexer em mais ninguém. Vamos deixar os jogadores pra entrarem no segundo tempo. Lendário. Cinco minutos nublado. É contra o atual campeão. Será que a gente vai tirar eles daqui? Vamos tirar o Liverpool? Não sei. É só o primeiro jogo. Temos que conquistar um bom resultado. É isso. Olha o estádio de Anfield. Que coisa linda. A torcida marcando presença e enchendo o estádio do Liverpool. Vieram aqui pra dar aquele apoio. Aquele suporte pro seu time do coração. E eu espero fazer um bom jogo e obter um bom resultado aqui. Então, Borussão, vamos lá. Não vamos decepcionar os nossos torcedores que vieram até aqui. Aqueles que estão assistindo em casa. Bora. Olha o Zacaria metendo o bolão pro Marco Reus. Não, é pro Timo Werner, mano. Que Marco Reus. Timo Werner fez bom lance. Alisson. O Alisson pegou e o Robertson despachou. Lá, mandou lá na torcida. A torcida baixou. É uma legal, né? Olha o Salah, rapaziada. Com liberdade. Ainda bem que... Ô, Burke. Você tá sozinho, mano. Faz isso não, tio. Você tá sozinho, rapaz. O Hakimi saiu mal, rapaziada. A bola com o Mané. Vamos ficar atento aqui. Tomar cuidado que o Mané é driblador. Todo mundo sabe. Bola lá no Pianite. Boa bola. Boa bola do Hakimi. Vamos. Vamos, Borussia. Vamos rápido, Sancho. Vamos, Sancho. Vamos, Sancho. Olha lá. Vamos, Sancho. Ninguém pega na corrida. Vai, 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 vai. Isso. Nossa senhora. Não era bem ali, mas deu certo. A pancada do Zaka, mano do céu. Fizeram a tabela. Olha o Zaka. Olha o Reus passando. A bola é boa. Vamos, Marco Reus em cima. Não era no Sancho. Não era no Sancho. Era no time Werner, mano. Era no time Werner, velho. Ai, rapaziada. A bola no Iguaim. Nossa, Burke. Caraca, mano. O Burke salvou minha... Nossa, minha pátria aqui. Vamos falar pátria, para não falar um palavrão. Zagadu sofre pressão aqui do Salah. Conseguiu sair bem aqui com o Konatê. Zacaria fez bem o giro. Vai, vai, Zaka. Isso. Boa bola no Reus. Olha o Witzel passando. Bolão no Witzel. Vamos, 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 vamos. Bolão! Timo Werner é o nome dele. Aos 41 minutos consegue o gol pelo Lúcia aqui na casa do Liverpool. Gol em Anfield. Olha a assistência do Witzel. Que passe maravilhoso do Witzel e a chegada muito boa do Timo Werner abrindo o placar 1 a 0, cara. Nem acredito. Que bolão. Que bolão. Final de primeiro tempo, rapaziada. Inesperadamente, inesperadamente, estou vencendo aqui por 1 a 0 em Anfield, cara. 1 a 0 em Anfield. Maravilhoso, maravilhoso. Cinco finalizações do Borussia contra duas do Liverpool. Eles têm mais pós de bola. Borussão sendo mais efetivo com o gol do Timo Werner aos 42. Cansaço. Todos estão, mano. Todos estão. Eu vou tirar o Zagadu, que está jogando muita bola, mas vou colocar o Guerreiro, que está um pouco mais descansado ali. E o Hazard, cara. Está jogando bem. Mas eu vou colocar o Brant agora no lugar ali, que está um pouquinho mais descansado. Vamos lá. Vem o Guerreiro já metendo a bola aqui. O Brant. Brant. Conseguiu já fazer aqui um belo, um belo corte. E a cabeçada do Sancho foi por pouco, hein? Rapaziada, sabe quem está na hora de entrar, mano? Quem está na hora de entrar? O monstro. O monstro enjaulado. Agora ele sai da jaula. Vamos lá. Vamos colocar o Haaland no jogo. Olha o Sancho Rois. O que eu vou falar para você? O que eu vou falar para você? O enjaulado. O enjaulado. O cara entra para marcar gol, mano. O cara... Mano, é o melhor reserva do mundo. Apesar de ser titular aí na vida real e tal. Aqui com o Tico Werner, a gente está usando ele como suplente. Mano, que isso, velho? É o melhor reserva do mundo. Vai ser o titular aqui, mano. Vai ser o titular aqui. Haaland, cara, o Haaland entra para fazer. Teve gol do Haaland hoje? Põe aí nos comentários se teve gol do Haaland hoje. Olha a falta para o Liverpool. Vem cobrança, salar a bola. Haaland tira de lá. A bola vai sobrar com o Liverpool ainda, mano. A bola vai sobrar aqui com o Liverpool. Se liga. Origi. Hummels. Ah, eu roubei e perdi, mano. Vamos para o Conatê. Boa, o Conatê tirou parcialmente. Pianic. Vai. Vamos, Borussia. Sancho em cima dele. Se liga. Fabinho. Mané. Cruzamento. Burk. Boa, Burk. Olha o Borussia. Olha o Borussia saindo. Olha como sai bonito o Borussia. Olha como sai bonito o Borussia. Olha lá. Olha lá. Olha a bola no brante. Olha a bola no brante. Vamos, meu irmão. Olha aqui o Witzel. Dominou para bater. Meu Deus. Ainda cheguei. Ah, eu estava voltando do impedimento, né? Vem, Borussia, rapaziada. Vem, Borussia. O Borussia não desiste, não. O Borussia não desiste. O Borussia não desiste. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Vai, Haaland. Vai, Haaland. Vai, Haaland. Mais um, mano. Três. Três. Que humilhação em Anfield. Olha. Mortal. Que humilhação em Anfield, rapaziada. O Liverpool é humilhado em Anfield. Três a zero. Três gols fora de casa na partida de ida da UEFA Champions League, rapaz. Que apagão do Liverpool. Eu não acredito que o Liverpool está levando três a zero do Borussia Dortmund. Dois gols do monstro enjaulado, Haaland. Nem deu para o Alisson, né? Impossível. Termina o jogo, rapaziada. Uma entubada do Borussia. Minha nossa cara. Olha, eu esperava até vencer de um a zero. Empatar em um a um. Vencer de dois a um. Obviamente que eu esperava vitória. Eu queria ganhar, né, mano? Claro, eu não entro aqui para perder. Porque se perdesse, sei lá, mano, dois a um para os caras, um a zero para os caras. Mas, mano, em nenhuma das hipóteses eu imaginei que eu ia meter três a zero em Anfield. Três a zero na casa do Liverpool. Eu estou besta com esse Borussia, cara. Três a zero fora a humilhação, mano. Fora o chocolate, fora o show de bola, fora tudo, cara. Doze finalizações para o Borussia, duas. Duas para o Liverpool. Nem chegar com perigo eles chegaram. Cara, Borussia, parabéns, mano. Parabéns. Haaland marca dois em vitória do Dortmund contra o Liverpool. Haaland teve uma atuação sensacional com a camisa do Borussia Dortmund. Fazendo dois gols que levaram o seu time a vencer o Liverpool por três a zero. Detalhe que foi em Anfield. Eu não canso de falar. Não canso de falar. Porque, mano, que resultado. Se você gostou do episódio humilhante de hoje dos adversários sendo humilhados pelo Borussia, deixa o like, compartilha e se inscreve. Espero contar com você no próximo vídeo. Um grande abraço. A série está acabando. Tchau. 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 Tchau, tchau.